Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia a todos vocês, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal dos aposentados e pensionistas do INSS. Uma grande informação, a gente acaba de receber, a nossa equipe recebeu em primeira mão uma informação direto de Brasília, o deputado Pompeu de Matos acaba de dar uma entrevista exclusiva falando sobre o 14º salário, dando os últimos detalhes do projeto, tem novidade para vocês, olha só, deputado Pompeu de Matos demonstra otimismo com a aprovação do 14º salário para aposentados, essa informação acaba de sair, os últimos detalhes do projeto do 14º salário saíram e você vai acompanhar comigo agora essa grande novidade que finalmente aí depois de tanta espera dos aposentados, o INSS resolveu colaborar e tem surpresa chegando aí para vocês. Além disso, nós vamos acompanhar aqui também a margem dos 5%, né pessoal, mais conhecida aí como a margem dos consignados do INSS, tem novidade também, olha só, nova margem do consignado para aposentados, BPCs e Auxílio Brasil, tem data para começar a valer essa margem dos consignados, é essa a grande informação que eu vou passar para vocês, tá? Vou dar todos os detalhes agora nessa live, margem do consignado, tem data para começar. Você que já está acessando, já está acompanhando aqui a nossa live, já vai interagindo, participa aí, comenta de onde você está nos assistindo, de qual região do Brasil você é e enquanto você vai comentando e participando aqui, o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura e já já eu volto com todas essas informações. Não sai daí e solta a vinheta, editor! Certo, meus amigos, já estamos de volta, eu quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês nessa live, muito obrigado pela sua presença. A gente vai dar início agora com as informações, 14º salário, com surpresa, deputado Pompeu de Matos já está otimista com a aprovação do projeto, acaba de dar uma entrevista exclusiva e a gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês. Margem dos consignados também, com nova data, com novas informações, então presta atenção aposentados, pensionistas, BPC Loas e também beneficiários do Auxílio Brasil. Essa é uma das informações mais importantes das últimas semanas e é sobre isso que a gente vai começar já falando aqui com vocês. Olha só, pessoal! Na última segunda-feira do dia 28 de março, o Instituto Nacional do Seguro Social publicou a instrução normativa oficial referente à ampliação do crédito consignado destinado aos aposentados e pensionistas da autarquia. Além dos novos requisitos, a medida também libera o empréstimo consignado aos beneficiários do BPC Loas. Entretanto, ainda são necessários recursos financeiros para que a iniciativa seja colocada em prática. Pessoal, essa taxa consignável passou de 35% para 40%, tá? Ela representa o limite que o segurado pode comprometer com o seu benefício mensalmente, até a quitação da sua dívida. Todavia, então, a novidade ainda precisa ser implementada no sistema do INSS, tá? É por isso que ainda não começou. Segundo a Dataprev, que é uma empresa pública de tecnologia, o sistema recebeu uma nova atualização na quarta-feira do dia 30 de março. A nota oficial emitida pelo órgão diz que, desde a última semana, as equipes técnicas da Dataprev trabalham na atualização dos sistemas para a implantação da nova margem de empréstimo consignados para os beneficiários do BPC. O crédito consignado é uma das modalidades de empréstimo que possui uma das menores taxas de juros do mercado. Isso porque ele tem como garantia o recebimento do benefício pelo segurado. As parcelas da dívida são descontadas automaticamente da folha de pagamento do abono do aposentado. O governo federal anunciou que os beneficiários do Auxílio Brasil, presta atenção agora, gente, do Auxílio Brasil, também passaram a ter direito agora ao crédito consignado, tá? Essa notícia foi divulgada na última quinta-feira do dia 17. Segundo as informações, a intenção com isso, né, de dar para os aposentados, pensionistas, BPC Loas e também para o Auxílio Brasil, é impulsionar a economia aqui no nosso país. Embora essa informação já tenha sido compartilhada, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que ainda há pendências quanto à regulamentação da medida para quem recebe o Auxílio Brasil, mas que nos próximos dias tudo vai se resolver. Nós também fomos informados de que a margem dos consignados vai começar a valer nos próximos dias, pessoal. Os bancos e as instituições financeiras já receberam o aval e a autorização do INSS e do governo para conceder o crédito. E assim que estiver tudo pronto e organizado, a medida já vai começar a valer e aí você vai poder fazer uso desses empréstimos consignados com taxas maravilhosas. Vamos para a próxima notícia da nossa live e a gente vai ver aqui ainda 14º salário e a informação que pegou todos de surpresa. Deputado Pompeu de Matos, muito otimista com a aprovação do projeto, acaba de dar uma entrevista, mas a informação de agora não é tão boa assim, pessoal. A greve do INSS pode se prolongar por longos dias e por todo o Brasil. Vamos acompanhar aqui. A partir da última terça-feira do dia 29, a greve dos servidores do INSS começa a ganhar novos adeptos. De acordo com os sindicatos que representam a categoria, mais estados começaram a aderir ao processo de paralisação. Isso significa que mais agências amanheceram fechadas hoje pelo Brasil. Nesse momento, dados da Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social, a Fenasps, apontam que 20 das 27 unidades da federação já aderiram também ao movimento grevista. A expectativa deles é que o número aumente ainda mais no decorrer desta semana. O objetivo é realizar uma paralisação de cunho nacional, ou seja, parar todas as agências por todo o Brasil. Em entrevista, membros da Fenasps disseram que há uma reunião marcada com diretores do INSS para tentar resolver essa situação nesse momento. Em caso de acordo, a greve vai ser paralisada e os trabalhadores voltarão para os seus postos ainda nos próximos dias. Os servidores do INSS estão pedindo para que o governo federal pague um reajuste salarial de mais de 19%, além também de melhorias nas condições trabalhistas. Então, atenção pessoal, antes de se locomover até uma agência nesta e na próxima semana também, procure antes se informar se as agências estão trabalhando normalmente ou não, tá bom? Agora vamos falar de 14º salário. Tem novidade boa para aposentados e pensionistas. Tem notícia surpresa para vocês. Entrevista exclusiva do deputado Pompeu de Matos para todo o Brasil. O deputado federal Pompeu de Matos acredita que o projeto de lei 4367, que institui o pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, será aprovado na Câmara dos Deputados. Pompeu de Matos é autor desse projeto e está confiante no andamento dentro do Legislativo. Em entrevista ao programa Panorama desta terça-feira do dia 29, o parlamentar explica que a proposta já foi aprovada de forma unânime na Comissão de Seguridade Social e Família e também na Comissão de Finanças e Tributação. Falta agora a votação na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para plenário no Senado Federal. Porém, para isso acontecer, Pompeu de Matos explica que será necessário aguardar o fim da janela partidária que termina no dia 2 de abril. Nessa janela partidária, os parlamentares, então, podem trocar de partido sem correr risco de perder o mandato. Bem por isso, o Congresso aguarda o fim dessa data para as comissões serem reorganizadas. E a boa notícia, então, é de que sim, nós já temos até a data. A informação que chega é que a partir do dia 2 de abril, após o fim da janela partidária, o 14º salário estará pronto para entrar na pauta e ser votado já com a CSJ reformulada e com novos líderes, pessoal. A presidente, Bia Kicis, vai sair do comando. O deputado Pompeu de Matos finalmente dá nova esperança aos aposentados e pensionistas e ele explica o travamento do projeto, né? Não é porque os parlamentares são contra o 14º salário, e sim porque início de ano as comissões travam, os projetos não são pautados até terminar a janela partidária, que tem fim no próximo dia 2 de abril. Então, é importante você ser inscrito aqui no canal. A partir desse dia 2 de abril, muita informação, vai sair muita novidade, claro, tudo com a cobertura completa, você acompanha aqui no canal dos aposentados. Eu agradeço a todos vocês, peço para que já compartilhem essas informações, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças aí para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live, não perde tempo, já se inscreve agora mesmo, venha fazer parte aqui do nosso canal, assim como mais de 250 mil aposentados já estão inscritos e claro, fica ligado porque logo mais estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até a próxima live! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus